No estado da Bahia, a Prefeitura de Wagner anuncia a realização de um concurso público e um processo seletivo, tendo como objetivo o preenchimento de 58 vagas, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 20 de junho até o dia 11 de julho de 2022, pelo site da Planejar Concursos, com taxas de R$ 73,00 a R$ 103,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita até o dia 21 de junho de 2022. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, enquanto o processo seletivo será válido por um ano, ambos podendo ser prorrogados por iguais períodos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.